Olá, galerinha do meu canal. Gente, hoje estou aqui, né, para fazer essa belezura com vocês. Olha só que coisa mais linda. Eu fiz esse, né, no rosa, com a fita rosa, fiz esse com a fita verde e fiz um azul que eu já vendi. Então, esse aqui você pode presentear, né, pra batizado. Você pode fazer ele todo branco com a fitinha branca, para presentear com batizado ou crisma ou qualquer coisa. Esse daqui também serve para colocar no carro. A pessoa que comprou de mim, né, ela comprou para colocar no carro. Então, vamos lá, gente, para o passo a passo dessa belezura. Eu vou deixar aqui com vocês. Isso daqui, ó, nós vamos precisar dessas bolinhas aqui. São 11 bolinhas dessas. Eu vou mostrar para vocês como que faz nessas bolas aqui, ó. Eu acho que essa aqui é a 12 ou é a 14, não sei. Não sei o tamanho dela. Deixa eu ver aqui. Ela tem um centímetro, aí eu não sei a numeração, tá bom? Eu já tenho essas aqui e já tem muito tempo, né? A linha para fazer, se você for fazer neste tamanho aqui, você vai precisar da linha 40. Essa daqui é 35, ela é mais fina. Mas, se você for fazer nessa daqui, tem que ser maior. Mas, como eu vou fazer só para mostrar para vocês como que faz esta florzinha, eu achei melhor, né, ensinar com a linha desse tamanho, com a pedra desse tamanho. Então, vamos lá. Eu vou... Já estão... As minhas já estão todas prontas, ó. As 11 já estão prontas. Essas aqui é o intermeio. E depois eu vou mostrar para vocês como que faz essa cruz aqui, ó. Tá bom? Aí, eu peguei essa pedra aqui, que é a 10, viu? Essa aqui é a número 10. Então, se essa daqui é 10, essa aqui deve ser a 14. Vamos precisar de um alicate também. Então, vamos lá. Eu vou fazer logo essa daqui. Aí, você pega uns 50 centímetros de nylon. Você pode pegar a linha... A fio 40, 040, tá? Aqui vocês vão colocar quatro pedras, ó. 1, 2, 3, e você vai cruzar na quarta. Você vai passar uma para lá e uma para... Vai passar uma para lá e cruza. Não importa a mão que você vai cruzar. Se é com a sua mão direita ou se é com a sua esquerda. O importante é você cruzar. Ó, ela vai ficar esse formato aqui, ó. Agora, é uma flor, uma cabeça de Mickey, né? Que o povo fala. Mas, para mim, isso aqui é uma flor. Agora, você vai colocar... Uma em cada ponta. Elas são pesadas. Eu vou ter que soltar uma ponta. Que eu faço sempre com as duas na mão. Ó, vou segurar, elas vão descer. E vou cruzar com a outra. São três, né? Aí, eu... Na terceira, você vai cruzar. Você faz uma para lá. E uma para cá, ó. E vai... Vai fazer mais uma florzinha. Agora... Deixa eu ajeitar aqui. Deu duas florzinhas, ó. Agora, você vai fazer mais uma florzinha. Deixa eu puxar aqui, consertar. Porque tem um lado maior, bem maior do que o outro. Pronto. Agora, você vai fazer de novo. Vai pegar uma de um lado. A outra do outro. E vai cruzar. Vocês têm que fazer três florzinhas. Aqui. Ó. Deixa eu segurar aqui. Uma florzinha. Uma florzinha. Duas florzinhas. Três florzinhas. Tem que ter uma, duas, três, quatro. Agora, você vai colocar uma de cá e uma de cá. Ó. Você vai colocar... Uma de um lado. E outra do outro. Aí, você vai pegar essa ponta aqui de baixo, ó. Essa cabecinha aqui. E vai passar só um fio. Eu tô fazendo nessa grande, gente. Pra vocês entenderem melhor. Aí, tá assim. Você vem aqui, ó. Dá um nó. Olha que lindo, gente. Que lindo. Eu amei. Amei. Agora, eu vou dar outro nó. Vou vir aqui com alicate. Eu vou puxar bem puxado. E vou passar em quatro pedras. Aqui, tá vendo que você fez uma florzinha? Aí, eu vou vir aqui. Eu vou passar duas de cá. Ó. Eu vou vir aqui. E... Gente, eu tô muito ruim das vistas. Meu Deus. Com os buracos desse tamanho, tá difícil pra eu enfiar. E eu tô de óculos. É muita coisa acontecendo na minha vida de uma hora pra outra. Agora, eu vou vir aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Saiu. Tem que pôr de novo. Tem que pôr de novo. Peraí. Vou vir aqui, ó. Vou passar aqui uma. Ó, o buraco desse tamanho, eu não tô enxergando. Tem que pôr de novo. Tem que pôr de novo. Tem que pôr de novo. Duas. Eu vou passar mais um aqui. Que saiu uma. É muito pesado. Agora, eu vou dar outro nó. Você viu que eu dei um nó. Passei em quatro pedras. E vou dar um nó de novo. Agora eu vou vir aqui, ó. Quando você puxar, o nó vai entrar dentro da pedra. Aí você puxa, ó que fizer o barulhinho, tic-tac, como entrou, aí você tá arrumadinho. Aí você vem aqui, ó, e corta. E vem com isqueiro. Ai, que lindo, gente, eu amei. E sela, ó. E aí vocês vão fazer 11 pedras dessa daqui, ó, desse jeito. Não entendeu? Vocês voltam o vídeo e faz de novo. Aí, isso aqui ficou a cabeça do Mickey. Olha que lindo, muito lindo, gente. Agora, eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer a cruz. Eu queria achar minha nylon mais grossa, porque eu tenho ela. Essa daqui tá pouca, né? Mas eu não achei, vou fazer com essa fina mesmo. Sempre depois que eu termino o vídeo, eu acho. Mas vou fazer com essa mesmo. Essa daqui, você arruma mais ou menos uns 90 centímetros. Pra você fazer a cruz. 90 centímetros se for grande, tá bom? Aí, essa daqui é pra passar aqui nessas pedras, ó. Vou mostrar pra vocês. Aí, vocês juntam aqui, ó. Se vocês quiserem fazer com uma agulha, vocês podem fazer. Vocês sempre passam só uma. Ó, passam uma e cruzam. Se vocês tiverem a linha 40, 040, vai ficar melhor ainda. Aqui, vocês vão colocar oito pedras. Dessa forma que eu tô colocando, ó. Sempre pondo e cruzando. É só uma, por que que eu pego duas, hein? Sempre colocando e cruzando, ó. Duas. Duas. Três. Ela vai ficando assim, ó. Tem que ir organizando ela, porque ela vai saindo do lugar. Aí, fica uma ponta maior do que... Um desse aqui maior do que o outro. Você pode também fazer ela na fita, se vocês conseguirem. A fita é a mais fina que vocês encontrar. Como eu tenho só essa daqui, eu não vou parar de fazer um trabalho, porque eu não tenho a fita mais estreita. Então, você faz com o que tem em casa. Quatro. Sempre tem... Às vezes, ela tá meio entupidinha. Você vem com alguma coisa e fura. Passa a ponta de alguma coisa pra fazer o buraquinho. Ficam as pelinhas. Deixa eu ver quantos tem aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Falta três. Eu achei lindo, viu, gente? Muito lindo. Eu dei... É... A pessoa que comprou, né? Comprou pra colocar no carro dele. E... Eu vou dar uma de presente pra minha filha, que tá fazendo aniversário agora, dia... Dia 16, né? De abril. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ela vai ficar grande aqui, porque as pedras são grandes. Viu? Mas, na número quatro, ela vai ficar do tamanho certo. Essa daqui, você pode... Nesse aqui, você pode fazer um chaveiro. Vai ficar lindo como chaveiro. Depois, eu vou ensinar essa outra aqui, que é a 3D. Essa aqui tá nesse rosinha aqui, ó. É a cruz 3D. Tá vendo o formato? Aí, eu vou ensinar pra vocês só ela depois. Agora, eu vou colocar só mais uma. Eu vou colocar só de um lado. Ó. Vou colocar uma pedra só de um lado. E vou cruzar. Vou pegar essa ponta aqui, ó. Que eu enrolei no meu dedo. Ela tá assim. Aí, depois, você vai organizando. E vou passar nessa... Na segunda pedra, ó. Você pensa, nossa, ela vai ficar desengonçada. Mas, não fica, gente. E eu passo ela na segunda. Não passo na primeira. Agora, eu vou organizar. Ó. Por isso que, se a linha fosse mais grossa, ela ia ficar mais bonita. Aí, eu vou descer mais um aqui, ó. Vou vir nessa terceira pedra. E vou descer de novo essa daqui, ó. Na terceira pedra também. Ó. Vou puxar. O que eu vou fazer agora? Ela tá assim. Eu vou passar na quarta pedra. Vou passar aqui. Se você quiser dar um nozinho aqui. Pra ela não ir folgando. Você pode, ó. Pode fazer isso, ó. E dar um nozinho. É muito simples e fácil de fazer. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa. Vou pôr uma pedra. Tá fechado. Faço isso pra abrir. Vou colocar outra pedra. Vou colocar outra pedra. Vou colocar outra pedra. Sempre colocando uma e cruzando. Ó. Como eu trabalho com as duas mãos, eu não tenho dificuldade. Agora, na terceira, eu não vou cruzar. Vai ser igual a outra. Os buracos estão muito pequenos. Agora, o que é que eu vou fazer, ó. Vou vir aqui. E vou passar nessa daqui, ó. Mesmo a pedra grande, tá sendo difícil de ficar passando. Vou descer de novo. Vou passar na... Na última, né? Na primeira. Como foi a primeira indo daqui pra lá. Tá vendo? Isso daqui, tem que ter cuidado pra não ficar... Enrolando. Isso eu tenho que firmar. Vou passar aqui, ó. Vou puxar ela. E vou passar essa aqui que tava enrolada no meu dedo. Vou firmar aqui. Vou vir aqui, ó. Nessa daqui. Na última, né? Eu coloquei três. Então, vou vir na última. E vou passar pro outro lado, ó. Tem que ir ajeitando. Pra não ter problema. Vou passar pro outro lado. Vou passar pro outro lado dessa outra ponta também. Pronto. Pronto. Pra você... Pra não dar problema... Você vem e dá um amarrado aqui também, ó. Não precisa ser muito forte. É só pra... É só pra... A pedra não voltar. Agora, eu vou vir aqui, ó. De novo. Vou colocar... Uma pedra aí cruzar. Vou colocar... São três pedras aqui, né? Essa daqui eu ainda cruzo. E na outra, não. Na outra, eu vou passar dentro dessa daqui. Agora, eu vou colocar mais uma pedra. E vou cruzar na pedra de baixo. Vou cruzar nessa, ó. Puxo, vou descendo ela. Ela vai ficando toda desengonçada. Depois, você arruma. Vou passar aqui dentro. Por isso que você tem que amarrar. Pra não... A hora que você termina uma parte, você amarra. Pra não ficar feio, né? Mas, tem uma outra forma também de fazer. Se vocês quiserem... É... Vocês me avisam que eu vou ensinar pra vocês. Ele fica dessa forma aqui. Mas, não fica com esse tanto de linha mostrando. Vou passar aqui dentro, ó. Vou passar o outro também aqui dentro. Tá difícil? Tá difícil? E vou amarrar. Aí, depois, vocês vão só organizando. Ela fica dessa forma, ó. Ela vai ficar assim. Ela vai ficar assim. A cruz vai ficar assim. Só porque ela vai ficar pequena, né? Igual essa daqui. Olha que perfeita. Aí, eu fiz na grande só pra vocês verem, tá? Ela vai ficar essa forma aqui. E depois, se vocês quiserem que eu faça dessa forma aqui. Desse jeito aqui, com o jeito diferente. Eu faço pra vocês. É só vocês deixarem aí nos comentários, tá bom? Vou tirar essas pedras aqui. Vou pôr pra cá. E vou já começar, né? A fazer isso. Aqui. Eu vou fazer com esse aqui, ó. Essa daqui é a 3D, né? Se você quiser, eu não fiz a outra parte, mas eu ia fazer. Eu resolvi que assim também fica bonito. Se vocês quiserem ele também, deixa aí nos comentários. Eu peguei a fita aqui, ó. Vou pegar com a tesoura. Vou cortar ela assim, ó. Quanto mais fina, melhor. E vou passar aqui dentro, ó. Vamos ver se vai agora. Se não for, vou passar no nylon. Vou passar o nylon aqui. Aqui, eu já tô com o nylon, ó. Eu peguei essa fininha mesmo que eu fiz as pés, que é a 35, 0,35. Vou passar aqui dentro, ó. Vou tirar essa pontinha. Aqui. Vou passar as duas pontas aqui dentro. Vou deixar aqui só um pedacinho, ó. E vou vir aqui com a fita. Vou passar a fita aqui. E seguro aqui, ó. E vou puxar. Vou vir com o alicate. E vou puxar ela. Vamos ver se ela vem, né? Porque as outras passaram. Tá vindo. Passou. Muita dificuldade, porque essa daqui não é a fita fininha, né? Tá difícil. Eu vou passar aqui e já volto com vocês. Aqui, ó. Eu já passei. Agora, eu vou tentar passar essas aqui também. Bem, aqui eu vou cortar a outra ponta da mesma forma. Olha, tem que ficar bem fininha aqui. Aqui, eu vou passar as duas aqui. Vou passar esse outro lado. Vamos ver se vai. E a outra eu puxo... Com a linha de anzol. A linha de anzol... Ou a linha de nylon. Sei lá como que vocês falam. E aqui, eu vou vir aqui, ó. Vou passar... Dentro do buraquinho a linha... De nylon. E vou vir aqui com a fita, ó. Do mesmo jeito que eu passei aquela hora que vocês viram. Vou deixar aqui dentro. E vou descer a bolinha aqui pra baixo, ó. Se você quiser dar um nozinho aqui... Dá, mas não precisa. Aí, eu vou vir aqui, ó. Vou pegar uma dessa. Vou passar aqui dentro, ó. Ela vai... Vou pegar a outra. Vou passar também, ó. E vou descer as duas. Ela vai ficar dessa forma. Agora, eu vou pegar a pequena de novo. Vou passar aqui, ó. É essa daqui. Vou passar e vou puxar. E vou vir com a nylon. E vou passar de novo. É só essa daqui que são as duas fitas, tá? Aí, o restante... Não é, não. Você sempre tem que ter uma fita de nylon pra te auxiliar. Que é muito bom essa fitinha. Esse nylon, tá vendo? Passa com maior facilidade. Pronto. Aqui já tá, né? É o Pai Nosso. A Ave Maria e o Pai Nosso. Agora, eu vou vir aqui, ó. Vou pegar uma. Vou passar aqui. E vou passar uma dessa. Você escolhe o melhor lugar pra passar. Se tiver com dificuldade, você pode vir com nylon. Quanto mais fino, é melhor pra passar aqui no buraquinho. A segunda. Essa daqui sempre a gente vai colocar nos intermeios, né? Eu vou mostrar pra vocês só esse lado e o outro eu vou fazer off. Pro vídeo não ficar muito grande. Que é do mesmo jeito que é de um lado, é do outro. Tem três. 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 Agora, eu vou colocar mais uma dessa. Quatro. Às vezes ele não quer passar, mas passa. Eu vou com essa mão aqui, porque essa mão minha é melhor pra colocar. Se você tiver uma agulha também que vem aqui, né? Eu não tenho minhas agulhas, não é pra laço, né? Então, uma, duas, três, quatro, tá faltando um ainda. Tem umas que ficou tão apertadinha. Essa daqui eu vou ter que passar com essa daqui, porque ela tá muito apertada. Vou vir aqui, ó, pra vocês verem que dá pra fazer assim também. Não pega torto, você sempre tenta arrumar pra ele ficar retinho. É, ele tem que entrar no mesmo buraquinho que um entrou. Vou vir aqui, ó. E vou passar aqui. Olha, ele passa na maior facilidade. Vou fazer a mesma coisa com essa pedrinha aqui, que é a última. Aproveitar que eu já tô usando nylon, né? Aí, assim, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Agora, eu vou fazer o outro lado. O outro lado é do mesmo jeito. Vou vir aqui, ó. Que essa aqui tá mais grossa. Vou pôr a fita aqui. E vou passar. Vocês podem fazer isso daqui, ó. Sempre segura aqui. E vai passando, ó. Sempre tem que ser num buraquinho só. Não pode pegar buraco diferente, não. Se tá com dificuldade, passa só um nylon. Ó, passei só um. Agora, eu vou passar o outro no mesmo lugar. Ó, tá vendo? Ele tem sempre que sair no mesmo lugar. Pronto. Eu vou fazer só essa com vocês. Eu vou fazer o outro off. E já volto aqui, tá bom? Aqui, eu já coloquei. Aí, o que você vai fazer? Você vai afastar um pouquinho, ó. Porque esse aqui você pode rezar também, né? Gente, eu vi que eu fiz alguma coisa errada aqui. Eu vou desmanchar ali e já volto com vocês. Eu vou consertar. Porque não pode ficar duas pedras aqui, tá bom? Pronto, ó. Já passei. Agora, eu vou vir aqui, ó. Vou dar meu nozinho. Vou chegar perto da pedra lá, ó. Do meu nó, do outro lado também. Aí, aqui, se você quiser colocar um fechinho... Pra colocar no carro e de pendurar só ele, pode também. Aqueles negócios pra fechar. Aí, aqui, ó. Eu dou meu nozinho. E a minha laçada. E vai tá prontinho, né? Pra você presentear. Dá pra batizado. Colocar no carro. Ou fazer o que quiser. Eu fiz essa cruzinha aqui. Se vocês quiserem a aula dela, eu mostro pra vocês. Ela é a 3D. Só que eu não coloquei a outra parte. Eu quis ela só dessa forma. Fiz ela a 3D. E fiz ela essa forma. Se vocês quiserem que eu ensino essa forma aqui. É... Diferente. Eu ensino pra vocês. Pra não ficar mostrando esse tanto de linha aqui. Tem a outra forma também. É só vocês colocarem, né? Aí. Nos comentários. Beijos, meninas e meninos. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E permitir. Tchau! Tchau! Tchau!